Outubro é o mês do terror, estamos recheados de novas produções e hoje é dia de falar sobre o filme A Hora do Vampiro, que já está disponível lá no streaming da Max. Esse filme é baseado em um livro de Stephen King de 1975 e ele conta a história de um vampiro que invade uma cidade, Salem Slod. Ele não é um filme que te dá muito susto, mas pra quem gosta do gênero, é aquela história padrão que todo mundo gosta. Aqui temos a oportunidade de ver a atuação do Lewis Pullman, que em breve será o Sentinela lá na Marvel. Mas o grande protagonista com certeza é o Mark, um grande entendedor de vampiros. Quem ainda não tiver assistido, presta muita atenção quando ele começar a aparecer. Não me lembro de ter assistido nenhum filme ou série de vampiro tão bom quanto esse nos últimos tempos. Ele seguiu o padrão dos filmes antigos e achei sensacional a ideia, da cruz acender quando um vampiro chega perto. Mas ele é aquele tipo de filme que você já compreende no começo, se a pessoa fizer a coisa certa, ele acaba em um minuto. Quem já tiver assistido A Hora do Vampiro, deixe aí nos comentários o que achou e se estava sentindo falta desses filmes desse gênero. Esse filme tem outras adaptações, mas é lá da década de 70 e década de 80, então você pode ver eles pra comparar. Tomara que a Max traga mais histórias como essa, porque quem gosta do gênero de terror, curtiu bastante. Muito bem! Então, vamos lá.